Esse momento que, para mim, é um momento especial, nós alcançamos a vitória na cidade do Rio de Janeiro através do nosso querido senador Marcelo Crivella, que hoje é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E com isso, eu aqui, no ano de 2017 e 2018, estou então efetivado no mandato de senador. Com muita honra, representando o meu querido Estado do Rio de Janeiro. Ao longo desse segundo mandato do senador Crivella, no final de 2018, ou janeiro de 2019, quando completar esse mandato, eu e o Crivella, nós praticamente dividimos o mandato. Somado todo o tempo, o Crivella, o senador, o prefeito Crivella, vai contabilizar três anos e sete meses exercendo o mandato de senador no seu segundo mandato. E eu vou contabilizar quatro anos e meio exercendo o mandato. Então, isso nos mostra o quanto a nossa parceria é importante, o quanto nós trabalhamos juntos para defender o Rio de Janeiro. E, como eu disse, com muita honra, eu agora assumo a titularidade do mandato. Desejo ao nosso prefeito Crivella todo sucesso, desejo que ele faça uma gestão realmente de sucesso dentro daquilo que nós nos propomos, senador Magno Malta, que é o cuidar das pessoas. Esse é o objetivo do prefeito Crivella. Esse é o nosso objetivo aqui, representando agora, como eu disse, de forma efetiva o Estado do Rio de Janeiro. Então, desejo ao senador Crivella sucesso na sua gestão, no seu trabalho. Algumas ações já estão mostrando isso, o cuidado com as pessoas, na questão do mutirão da saúde, que já está acontecendo por dois finais de semana, já aconteceu esse mutirão da saúde, para nós diminuirmos e, por que não, acabar com a fila lá do atendimento na parte da saúde. Então, eu cumprimento a todos, cumprimento àqueles que nos acompanham agora pela TV, pela rádio, pela internet. Mas, falando do Estado do Rio de Janeiro, falando da defesa do Estado do Rio de Janeiro, eu não poderia deixar de registrar aqui o momento que vivemos no Estado do Rio de Janeiro. Você sabe, nós sabemos, a trajetória da humanidade não é uma estrada plana, tranquila e sem sobressaltos. Ela é feita de altos e baixos, de instantes de glória e de momentos de crise. E os instantes de glória são tão mais frequentes e tão mais duradouros quanto mais coragem tivermos nos momentos de crise. Desde 1º de janeiro de 1502, quando o português Gaspar de Lemos avistou e resolveu dar nome àquelas terras que pertenciam aos índios tupinambás, o Rio de Janeiro teve bons e maus momentos. Suas glórias e suas crises confundem-se com a própria história do Brasil. A fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565, por exemplo, a expulsão dos franceses em 1567, a transformação em sede da colônia em 1763, a chegada da corte portuguesa em 1808, o apogeu do café no século XIX, a descoberta do petróleo no mar nos campos de garopa e namorados em 1974, os Jogos Olímpicos em 2016. Tudo isso são momentos que compõem a história dos cariocas e também dos brasileiros. Hoje, nesse exato instante, brasileiros e cariocas enfrentam tempos nada gloriosos. Em nossa situação, a situação do Rio de Janeiro em especial é bastante grave. A população do nosso Estado está enfrentando as consequências de uma associação perversa entre a queda na arrecadação de impostos e royalties do petróleo e uma gestão, no mínimo, desastrosa das contas públicas ao longo dos últimos anos. Trata-se de uma crise verdadeiramente dramática, que sucateia a educação, a saúde e a segurança, e ameaça o próprio sustento das famílias. Esse monstro abriu suas asas no fim de 2015, quando escolas não receberam merendas, emergências hospitalares fecharam as portas e alguns servidores ficaram sem o seu sustento, sem os seus salários. Na sequência, faltou comida nas penitenciárias. As UPAs, as unidades de pronto atendimento, restringiram seus atendimentos. Obras importantes foram paralisadas e os servidores estaduais passaram a sofrer atrasos sistemáticos em seus salários. A Justiça bloqueou nossas contas. O STF teve que intervir, a criminalidade aumentou. O Estado perdeu 21% de seus empregos industriais, incluindo as indústrias naval, siderúrgica, metalúrgica, automobilística e de óleo e gás. A situação é de calamidade. E o Projeto de Lei Estadual 2150, de 1º de novembro de 2016, apenas a oficializou. Nosso déficit pode chegar a R$ 26 bilhões nesse ano de 2017 e superar os R$ 36 bilhões ao longo dos próximos dois anos. Isso mostra o quanto a situação do nosso Estado realmente é uma situação gravíssima. Não tem jeito. Nós temos que, juntos, o Poder Executivo, nós como Poder Legislativo, o Congresso Nacional, os representantes do Estado do Rio de Janeiro, aqui eu no Senado, meu companheiro também, o senador Romário, o senador Lindbergh, os deputados federais, nós temos que fazer esse movimento para salvar o Estado do Rio de Janeiro, para recuperar o Estado do Rio de Janeiro. É um momento que não podemos pensar em questões eleitorais ou questões partidárias tão somente. Nós temos que pensar no povo. Nós temos que pensar no Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem milhões de contas a pagar e novas contas irão chegar. Nossas receitas não são suficientes para honrar tantos compromissos. Por outro lado, não é justo que outros Estados tirem dinheiro dos seus caixas, muitos deles também em situação deficitárias, para pagar as nossas despesas. Essas contas são nossas. Então, não é justo que outros venham sofrer com ela. Nós temos que resolver a situação do nosso Estado. Não há alternativa. É necessário cortar despesas, é preciso fazer escolhas, é urgente realizar um esforço coletivo para que o Rio de Janeiro possa pagar os salários, os fornecedores e possa, então, retomar as obras essenciais e volte a exercer o seu papel como provedor de saúde, educação e segurança para a população. O primeiro passo desse esforço foi realizado ao longo das últimas semanas, materializando-se em um plano de recuperação costurado e aperfeiçoado com o apoio da União, do Ministério da Fazenda e das forças políticas realmente interessadas no reerguimento do nosso Estado. O plano é sofisticado, muito bem elaborado e ataca o problema em vários flancos. Ele inclui algumas medidas sensíveis, eu concordo, como uma elevação da contribuição previdenciária dos servidores e a viabilização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos como garantia de empréstimos, que é a CEDAI. Mas são medidas tais que, num momento delicado como este, se fazem absolutamente necessárias. Os momentos de crise é e devem ser momentos de luta, mas também de conquista. Machado de Assis, um carioca... Sr. Presidente, obrigado pela tolerância. Machado de Assis, como dizia um carioca dos mais ilustres, disse por meio de um de seus personagens que não teve filhos porque não queria transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Nós também não queremos, não temos o direito de empurrar essa crise para o futuro. E, ao contrário de Machado de Assis, temos sim filhos, netos e toda uma população cujo bem-estar depende de todos nós. Então, eu quero aqui reafirmar o meu compromisso em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Sou defensor do Estado do Rio de Janeiro como senador da República e vamos lutar, sim, para que esse projeto de recuperação seja aprovado na lege e possamos trazer o Rio de volta para o crescimento, para que ele ocupe o seu lugar no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.